Não precisa nem de entrevista, eu vi aqui seu currículo, tá sensacional, perfeito pra vaga, mas... Tem uma coisinha aqui, tá faltando o Excel. Aqui na empresa a gente tem um pacote que já vem com uma pochila completa pra você aprender Excel. É muito simples, é só você pagar 700 reais, a gente parcela em 3 vezes. E aí, pro emprego, você vai no kit? Isso aqui é alergia. Como identificar uma vaga falsa? Já recebi centenas de relatos de pessoas que caíram no golpe da vaga falsa, inclusive se você caiu, já comenta aqui pra avisar mais gente. No caso desse vídeo, você vai pra entrevista e acaba tendo que comprar algo, porque o recrutador diz que aquele curso, aquela pochila, é que faria você entrar na vaga. Se o recrutador não fala pra que vaga é, se você no meio ali do recrutamento sentir que tem alguma coisa estranha, se você tiver que pagar por algo, isso é um indício fortíssimo de vaga falsa. Porque o interesse do recrutamento é do recrutador, e você não tem que ter ônus por causa disso. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, porque é importante que a gente fale sobre esse assunto. No momento de procurar emprego, a gente está extremamente vulnerável, e muita gente se aproveita pra conseguir tirar vantagem. Meu nome é Annalise Cemagá, eu sou mentora de carreira da geração Z, e eu te ensino a encontrar o seu próximo emprego. Me segue pra não perder nenhuma dica. E...